E aí pessoal, tudo bem com vocês? A DG da Hightorque falando diretamente aqui da nossa unidade Hightorque Kaizen aqui no Alphaville, Barueri, São Paulo. Seguinte, hoje eu estou com um conteúdo para você que é dono de um Jeep, tá bom? A gente tem experimentado uma qualidade de manutenção, entregando uma experiência cada vez mais bacana para o dono desses carros. A gente investiu em muito equipamento, inclusive um equipamento original Bosch. Não estou falando só de original Jeep. Você tem o original Jeep, ok, e tem também o original Bosch. Investir também, para quê? Para entregar o melhor, para não ter nenhum jeitinho de entender errado, ah, esse e aquilo, não. Tem os dois, porque aí você consegue conversar direitinho com o módulo, entender esse cérebro aqui, principalmente esse cérebro temperamental da linha Turbo Diesel, que está cheio de coisinhas novas aí, que tem muita gente que ainda não conhece. Então, a gente está pegando esses carros agora com quilometragens aí acima de 50, 80, 100 e poucos mil quilômetros. E é incrível ver como é que cada um tem as suas particularidades e problemas específicos. Algumas manutenções são do tipo mais simples de fazer. Dá para fazer tudo ali no lugar. Dá um pouquinho de trabalho, um pouquinho que você tem que mexer ali aqui, mas fica bacana. Em outros casos, é necessário fazer, de repente, uma remoção do motopropulsor, que é o conjunto motor e câmbio. E nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois trabalhos. E aí você pode ver o que é melhor, como que a gente orienta você para o que é melhor fazer no seu carro. Está cheio de particularidades e de soluções que a gente foi encontrando para reduzir o custo de manutenção de você, que é proprietário de um carro desses. No lugar de ficar jogando dinheiro, gastando dinheiro aí com um coletor de admissão, porque ele trincou. Ah, tem que trocar uma mangueira dessa aqui completa. Por quê? Por causa da borrachinha dela. Tem que trocar uma bomba de alta, porque está vazando no retentor. Tanta solução que a gente conseguiu encontrar e também junto com os nossos parceiros que já estão trabalhando com a marca há mais tempo, que a gente consegue levar para vocês aí uma quantidade de novidade na parte de manutenção para reduzir o custo, tá? Até mesmo eixo da bomba de óleo diesel, que é a bomba de alta. O eixo, já temos. Retentores originais, incrível. Muita solução legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para você que é dono desses tipos de carro, gosta da linha, esse vídeo é para você. Nesse Jeep Compass, também 2.0 turbodiesel, esse carro vai fazer uma descarbonização, retirada de vazamento da bomba de diesel, né? A bomba de alta pressão. E troca de correia dentada, bomba d'água. Isso aqui, pessoal, é o kit normal, tá? É uma coisa muito comum que acontece aí nesses carros. E o problema é o seguinte. Quando você tem esse problema de vazamento, nem sempre você vai conseguir trocar só as guarnições. Geralmente, você vai ter um problema de enfraquecimento nessa área. Um enfraquecimento nessa área, onde só a substituição da guarnição não resolve o problema. Eu já falei em outros vídeos, por causa desse vazamento, você gera um ponto de baixa pressão, onde começa a gerar uma cavitação, enfraquece esse plástico e você tem que trocar o coletor, tá bom? Isso é, porque a gente também está desenvolvendo outros mecanismos para isso, para ver se vale a pena adotar determinados tipos de reparo. A gente está trabalhando nisso, tá? Então, a gente vai analisar. Como é que você analisa se foi afetado ou não a estrutura do coletor? Removemos a guarnição e verificamos aqui com uma lupa se não tem microtrincas. Se estiver tudo bem, colocamos as guarnições novas e existe uma cereja do bolo que a gente está aplicando aqui só na high torque, tá? Muito bem. Aqui o corpo de borboleta do carro, né? Que é um tipo de estrangulador eletrônico. Está bem sujo, está vendo essa sujeira? Vamos limpar, descontaminar tudo. Aqui a famosa válvula EGR, bastante carbonização. Olha só como é que ela está toda carbonizada. Vai ser devidamente limpa. A bomba de diesel, né? A bomba de alta pressão está com vazamento. Então, ela vaza o diesel e fica gotejando em cima do alternador. Aqui o sensor de pressão do coletor também todo carbonizado. Está simplesmente tampado de sujeira. E aqui o que canaliza os gases que vêm do escapamento pela EGR e é direcionado para dentro do coletor, que além de ter esse problema de vazamento d'água, está todo carbonizado. Todo carbonizado. Ele está todo encrostado de sujeira. Então, ele vai ser todo contaminado. A sujeira entra por aqui, ó. Então, ele vai ser todo limpo, descontaminado, descarbonizado. Depois, também, aqui no carro, que a gente pode mostrar, onde o vazamento de diesel vai acontecendo. Isso acontece com todos os 2.0 turbodiesel. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. E também existe a necessidade da descarbonização na admissão, ali nos dutos, né? É um pouco chato de fazer esse trabalho. É um jateamento que é feito, né? Com casca de noz. Mas é chato. Porque você tem que ficar todo curvado, vir com ferramentas adaptadas, com pequenas curvas, para poder conseguir fazer uma limpeza eficiente. Esse é o procedimento sem desmontagem, tá bom? Sem retirar o motor. Por quê? Esse carro não tem vazamento na guarnição da vareta. Esse carro não está com problema já na polia do alternador, mas ele tem barulho na polia do compressor, no rolamento da polia do compressor. Vai ser substituído. Mas ele não tem outros pontos de vazamento, nem na parte traseira do motor. Não tem problema na mangueira que vai ali no duto, né? Que vai ali no compressor. Então, dá para fazer desse jeito que está sendo feito aqui. Dá para fazer um serviço bem feito. Legal? Mas em alguns casos, o melhor é descer a mecânica toda, como a gente vai fazer com aquele Jeep Renegade. Jeep Renegade, motor 2.0 multijet e turbodiesel para fazer uma manutenção daquelas profundas. Manutenção profunda. Aquela manutenção que você faz para ficar com o carro. Chegou aquela hora, puxa vida, vou vender o meu carro ou eu continuo com ele? Não, eu quero ficar com ele mais 80, mais 100 mil quilômetros sem amolação. Então, a gente tem esse serviço aqui para você. A gente começa, traz o carro para o elevador, tiramos a frente, vamos soltar agora os parabarros e vamos dar uma lavada. Antes de desmontar, uma boa lavada. Primeiro a gente registra onde tem os vazamentos, já está tudo registrado. e agora uma boa lavada antes de desmontar, porque senão faz uma lambança no box, fica mais chato de fazer aí a remoção. Então, antes de qualquer coisa, uma boa limpeza. O para-choque, a gente tem esse cuidado de colocar aqui num cavalete para não ficar arranhando, obviamente. Bom, vamos lá. Aqui, a gente está dando uma limpeza onde pode ser lavado, né? Para tirar, está vendo onde o produto bate? Porque já é a segunda lavagem já, viu pessoal? Onde o produto bate para poder tirar o máximo de contaminação para ficar mais fácil de fazer o trabalho de manutenção do carro. A ideia é que o cliente que tem o Jeep trazer aqui para a gente, que ele busque o carro, realmente que ele tenha uma nova experiência. O produto agindo, sujeira saindo. Agora, nós vamos encaminhar essa belezinha para o box, né? E fazer, então, a descida completa do conjunto. A gente está lavando já tem um bom tempo, aqui batendo aqui o jato para limpar aqui a parte de radiador, condensador, trocador de calor do fluido do câmbio e desce um caldo preto constantemente. Por quê? Querendo ou não, essa sujeira vai atrapalhando a troca térmica. Com certeza, esse carro vai melhorar a troca térmica em todos os pontos, né? Tanto intercooler, quanto radiador, quanto condensador. Tudo isso vai ficar melhor sem essa contaminação, por cima. Voltando aqui para o nosso Compass, depois de uma boa limpeza, né? Uma limpeza de qualidade. Tudo limpinho, as borboletas, tudo descarbonizado. E aqui a gente não tem quebra. A gente não tem quebra, mas a gente tem o início de uma deformação, ok? Mas tudo bem, não está quebrado, não está trincado. Legal. A gente pode, então, colocar as guarnições novas. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Vamos colocar aqui as juntas. Para quem tiver dúvida, curiosidade, dá um olhado no preço dessa guarnição aqui depois aí na Jeep, tá? Mas vamos lá. Tem essa daqui também que vai entrar, correto? Essa aqui, ó. Só que antes, já que eu poderia colocar essa daqui nova, ok? Só que a gente desenvolveu. Aqui, João, que eu encontrei essa solução. Que ela, além de fazer a vedação melhor, não acontecer o que aconteceu anteriormente, ela ainda reforça essa estrutura. Deixa eu mostrar para vocês o que estava, como que a guarnição que estava aqui. Ela ficou. peça devidamente limpa, guarnições da entrada de ar para o motor novas. Nem precisava, para falar a verdade, pessoal, o que estraga é essa daqui. Mais uma vez, essa é a que dá o problema. Só que agora, eu não vou colocar essa que vem no kit. Não. Eu vou colocar essa, para nunca mais ela dar problema. EGR limpa, tubo da EGR limpo, borboleta sem carbonização. Ainda falta limpar o MAP, que a gente vai fazer a limpeza, trocar o retentor da bomba que vaza. E aqui é o procedimento, pessoal, para a troca do rolamento, da polia do compressor. Você tem uma ferramenta própria para não deixar estragar a polia. A gente saca o rolamento danificado e coloca um rolamento japonês. Tá? Zero bala. Muito bem. Aqui na bomba de diesel, a gente desmonta e analisamos, então, aqui o nosso eixo. E a gente tem dois caminhos. A gente pode polir esse eixo e colocar um retentor não original. O retentor que funciona, mas que não é o original. Eu posso trabalhar, quando eu vejo que está bem profundo o risco, eu tenho o eixo novo e o retentor original. Então, retentor original junto com o eixo zerado. Ok. Fica padrão raitor. Vamos com o eixo zero. Eixo, eixo, zero. Tá aí, ó. Zerado. Original. Tá vendo esse retentor? Linha de montagem. Eixo novo. Agora sim. Quem é que faz esse trânsito? Nós, né? Tá, raitor. Bom, esse carro começou a depositar, já surgiram nas válvulas e nos dutos, mas onde mais suja é quanto mais próximo ali da EGR, né? Aquele primeiro aí. Olha lá no primeirão. Geralmente, esse é o que mais suja. Tá até... É, aqui, ó. Olha essa crosta que está juntando aqui. Então, vai ser na hora boa que vai fazer a limpeza dele. E aqui a gente começou a fazer limpeza em qual? Qual que você começou a limpar? Só que é o segundo duto. Você começou a limpar, né? Tá limpando. Tem até um restinho de casca de noz aqui. Então, tem que fazer, gente. Tem que fazer o procedimento de limpeza porque senão não adianta mais. Esse serviço que a gente está fazendo aqui agora, pessoal, ele dá um pouco mais de trabalho. Não é ergonômico, né? Dá trabalho fazer. E eu não consigo ficar lavando determinadas partes do motor. Não dá para limpar, deixar ele bacana. mas resolve o problema principal, tá? Então, a gente descarboniza, limpa tudo, remonta e funciona. Depois eu vou ver os injetores, como é que está. Como é que está a parte de injetores, né? E a gente vai utilizando aí, fazendo o serviço na parte profissional. Vamos lá? Vamos ver o outro Jeep que está lá em início de desmontagem. Pode acionar só a chave. Ok. 4,5 bar. Dá uma funcionada, né, criança? Para a gente ver como é que está essa pressão. Ok. 5 bar. Perfeito. Aqui no Renegade, a gente já vai preparar para descer o conjunto motopropulsor. fizemos uma limpeza inicial só para ficar mais fácil essa remoção. Já aproveitei para medir a pressão da bomba de baixa, porque caso tenha alguma coisa anormal no funcionamento dela, a gente já providencia isso também. E agora a gente vai conectar a máquina que recolhe o gás, né? O fluido refrigerante do sistema de ar-condicionado. Tirar aí o fluido da transmissão automática, a óleo do motor para poder fazer, então, a retirada do motor com o câmbio. Por que esse carro vai remover tudo? Porque ele tem vários pontos de vazamento, tanto de água quanto de óleo. E o melhor é a remoção. Vai facilitar a descarbonização, a recuperação do chicote, todo o restante da manutenção. Diferente do que a gente está fazendo naquele outro Compass. Muito bem. Agora o carro está sem a frente, né? Não só sem o para-choque, mas também sem a frente. Também no outro cavalete. Para-choque, cavalete. Aqui essa frente, na verdade, os dois cavaletes montados aí. E olha só, você viu o tanto que a gente lavou? Olha o tanto de sujeira que não sai. Isso tudo a gente vai lavar depois também, tá? Então, aqui a gente já tirou, né, o gás do ar-condicionado, já removemos o líquido de arrefecimento, e agora a gente está preparando para descer todo o conjunto. E esse carro está com muito vazamento, né? Olha só. Ele vaza um óleo que escorre toda a lateral aqui, meleca tudo, está com vazamento aqui atrás do DPF, né? Então, está bem crítica aqui a situação. Fazendo a remoção para tirar o motor, a gente tira os coxinhos, olha os coxinhos. Estourado. Simplesmente estourado. Aqui no jeito, pessoal, a gente faz a remoção do motor para fazer uma manutenção bem melhor, mas bem melhor mesmo. O que a gente aconselha, se você tem um Jeep próximo do 100 mil, 80, 100 mil, esse procedimento aqui é o melhor para deixar o seu carro zero. Zero, zero, zero. Vocês vão ver como que fica bem mais fácil fazer o procedimento de manutenção dessa forma que vocês estão vendo aí. Olha que maravilha. Legal, né? Aqui, para vocês entenderem que o motor fora fica muito melhor para fazer a manutenção. Olha a quantidade de vazamento que esse motor tem e a quantidade de sujeira. Então, a gente não vai só tirar os vazamentos de água e óleo, mas também a gente vai fazer uma bela limpeza, né? Tudo isso vai ficar como novo. Vocês viram que a gente fez uma limpeza? Parece que está limpo, mas não. A gente quer deixar esse motor com cara de zero quilômetro de novo. Vai ficar como novo para mais 80, 100 mil quilômetros. Lembrando que até a correia dentada estava a bamba. Bom, a gente já fez, inclusive, uma boa limpeza aqui onde tinha o diesel escorrido, tensores novos, o tensor e o rolamento auxiliar novo. Essa bomba está com o retentor e eixo novos. Então, está tudo bacana, né? Ótimo. A gente vai também colocar o parafuso aqui e torquear. Qual que é o detalhe? Muita gente anda reaproveitando esse parafuso, tá? Ignorando um procedimento de montadora, ignorando o procedimento técnico. Tá, se quer ignorar, pelo menos, tudo bem, pode até reaproveitar o parafuso, dependendo. Pelo menos, vamos fazer o seguinte, vamos medir. Esse aqui é o parafuso que estava no carro e esse aqui é o parafuso que eu comprei para reposição. E a gente pode ver o quê? Olha aí a diferença que vai dar. Está vendo essa luz passando aí? Um milímetro. Esticou um milímetro. Mais ou menos um milímetro, não é? Praticamente um milímetro. Um pouquinho menos, um pouquinho menos, um 0,9, né? Isso. Pois é, se você tentar passar ele aqui assim, pega um milímetro e tenta passar aqui. Essa é de um, melhor. Essa é de um? Boa. Aí. Praticamente um milímetro, né? Por quê? Ele estica, ele deforma, ele entra na zona plástica, né? Ele tem a zona elástica e quando ele cresce assim é porque ele entrou na zona plástica, ele deformou. Se eu colocar esse parafuso de lá que já está um pouco mais compridinho que o outro, eu ainda vou forçar ele mais ainda. Então, galera, é uma economia boba, é uma economia porca. Porca parafusa. E aí coloca uma novinha, bonitinha, aplica o torque, vai ficar tudo bem. Vamos lá. Aqui no Doutor Iê, online, a gente tem a informação do torque aplicado. do tensionador 25 newtons, o auxiliar 25 newtons, a polia do virabrequim 340 newtons. Está vendo que todos eles são só o torque normal? Mas olha só, justamente essa que deforma, ela tem também o torque angular. 30 newtons mais 40 graus. Entenderam? Quando tem torque angular, galera, não adianta, tá? Quando usa torque angular é porque são parafusos que deformam o torque. Então, bora colocar um novo e aplicar o torque como manda que são 30 newtons mais os 40 graus. Olha, para aplicar torque angular, pessoal, vocês podem usar esses digitais aqui que são modernos, magnéticos. Você coloca, aperta, ele é lindo, maravilhoso, tem luzinha, apitar, tudo mais. Mas também tem os transferidores convencionais que fazem, tem a mesma função. Deixa eu mostrar para vocês aqui no microscópio, pessoal, um injetor com a ponta devidamente nova, o injetor quando ele é novo ele vem assim. E agora eu vou colocar um outro carbonizado. Aqui, um sujo, com muita carbonização em volta e aqui a gente vê até um furinho aqui que acaba que o jato de alta pressão acaba rompendo a carbonização e a gente vê tipo uma formação de uma oxidação também, porque o diesel é contaminado. Olha como que afeta, como é que tampa, como é que obstrui. Mesmo que o diesel saia, o diesel sai, mas talvez sem um jato correto, porque dentro da câmara de combustão do diesel é desenhado para poder formar tipo uma flor dentro lá da cabeça do pistão. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que fica legal com o microscópio. Onde você leva o seu jipe turbodiesel e eles refazem o chicote, revisam o chicote, troca tudo aquilo que está estragado. É aqui, né, chefe? Tudo novo, de qualidade, para usar uma fita de qualidade, tudo, o corrugado, verificar se os conectores estão bons, estão com mau contato, fazer aquela proteção bacana. A gente já deixa isso aqui já no esquema, caso seja necessário. A gente tem também chicote zero quilômetro também, que a gente comprou motores novos, né? Então tem chicote novo, caso seja necessário. Mas na grande maioria das vezes, é só uma pequena revisão e o chicote pode voltar. Alternador, esse que é o alternador do Jeep Renegade, que veio de Minas. Esse carro está oscilando ali o farol, fica oscilando ali a iluminação do carro, então não é legal esse tipo de oscilação de tensão, não. Então vamos levar o alternador para fazer uma revisão, verificar como é que está na bancada, conferir aí o regulador, aproveita para dar um jato nele, verificar como é que está as escovas, rolamentos, e aí sim volta para o carro. Um dos outros cuidados que a gente teve foi, depois da remoção do motor e câmbio, a gente voltou com o carro para a lavagem e fizemos toda uma descontaminação aqui, na verdade uma limpeza, a gente já é uma mania de falar de descontaminação, mania de ficar assistindo canal de deteio, aí você começa com aquelas coisas na cabeça, descontaminar o que? Estou mexendo com vírus, com bactéria, não, limpeza. Depois de limpar, de fazer aqui uma limpeza legal do cofre, aí sim, nós vamos preparar agora a montagem do motor, a revisão completa, a substituição de todas as peças. Hora da inspeção mais detalhada depois de uma boa limpeza, aqui a gente tira essa 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 embreagem, vamos dizer assim, tira, para fazer a substituição do rolamento, só que aqui a gente já detecta a criptonita aqui, já tem um vazamento de óleo, não terminar de tirar aqui, mas com certeza a gente já tem um problema de vazamento de óleo, esse óleo esverdeado aqui, pode estar vazando no selo aqui do compressor, em alguns casos o recomendado é a troca do compressor, mas parece que agora a gente vai conseguir aí, talvez, vamos ver, levar para um profissional de compressor para poder fazer, de repente, a substituição desse retentor. Peça eletrônica, em plástico, delicada, e aí, jateio com água, com gelo seco, e se eu jatear com isso aqui, será que pode? aí sim, ó, 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 moleque, aí sim, ó, agora bate um lazinho, bate lá e fica novo. Esse, esse motor, essa revisão completa que a gente está fazendo é de gente conhecida, tá pessoal? Então, são pessoas que, pessoas que, a próxima, e a gente vai fazer algumas coisas diferentes aqui, a gente está fazendo uma manutenção total, mas o cara quer experimentar algumas alternativas para economizar, tá bom? Então, beleza, falei com ele que tudo é, né, está em teste, mas na verdade, já testamos, funciona, mas é que é negócio, né? Aqui a gente já fez o serviço de troca do retentor, da bomba de diesel, tá legal, já substituímos o rolamento ali do compressor, o alternador, eu estou colocando um outro recondicionado no lugar, porque o dele dá aquela oscilação horrorosa ali na, na, na parte elétrica, né? E aqui, o coletor dele, depois de lavado, ele, aparece aqui, o detalhe que ele, o certo seria jogar esse coletor no lixo, que era o que era feito anteriormente, só que agora, o departamento de engenharia avançada, né, só para os mais chegados, a gente tem essa solução aqui, que faz o seu coletor nascer de novo, tá bom? Então, a gente está colocando, já tem carros de pessoas próximas aí que já está utilizando, e está funcionando muito bem, obrigado. Então, essa daqui, eu já coloco nova, né, coloco nova essa daqui, essa daqui é que entraria aqui no lugar, só que se coloca ela aqui e vai vazar, já essa daqui, já é uma peça desenvolvida justamente para resolver esse problema, compensa essa parte quebrada, né, permitindo a redação e nunca mais vai vazar água aqui, tá? Aqui a gente está fazendo uma limpeza, nessa parte aqui, ó, por quê? Aqui é onde acontece aquele vazamento d'água, que vai gerando aqui um problema, tirando o material até no cabeçote, galera. Então, olha só como é que é, um pequeno vazamento de água estraga o coletor, como vocês viram, estraga também aqui, ó, eu imagino no futuro vários cabeçotes sendo perdidos por causa desse vazamento de água, complicado. E aqui, todo descarbonizado, depois eu vou mostrar com o boroscopo. Vamos lá, pessoal, aqui a gente está usando uma câmera dentro e olhando como é que está o estado das válvulas, ó, olha aí agora como é que está, agora está limpinho, beleza? Tudo zero, tudo limpinho, padrão, qualidade total. Quando a gente retira o sensor MAP desses motores turbo diesel sempre saem desse jeito, com bastante carbonização. Esse aqui está com uma carbonização meio que úmida também. Eu estou usando um outro procedimento de limpeza, uma limpeza onde eu puxo essa, essa umidade de óleo, onde eu consigo limpar bem, sem risco nenhum de danificar o sensor. e eu estou usando a nossa jateadorazinha aqui, é, o segredo está no que vai dentro dela, né? A gente jateia e fica... É a hora, hein? Vamos dar um talento nisso. vejam só como é que ficou o sensor depois de um jato de produto especial, né? A limpeza é seco, galera. Tira todo o óleo. Bom, agora eu vou aproveitar para dar aquela ostentada e vou levar essas peças aqui, ó, assim que o diesel estava escorrendo em cima, essa capa de proteção está suja, aqui também está sujo, capa suja, e vamos levar para uma máquina ali que a gente tem agora aqui na nossa, na nossa disposição, né? Um equipamento bruto, mas muito legal. E o melhor, você entra com as peças, lava e já seca a peça lá dentro, não sai gotejando, pingando nada pelo chão da oficina. Bom, vocês viram aí uma jateadora que eu usei, é um produto abrasivo, né? Abrasividade leve para limpar componentes. Agora, que tal uma lavadora de peças que lava de maneira muito eficiente, muito eficiente? Eu comprei esse equipamento, não é jabá. Eu vi esse equipamento, falei, quero um, tem um mais compacto, mas eu peguei esse maior aqui. É uma lavadora de peças que utiliza alta pressão e depois tem um ponto de ar comprimido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sigma 1100. Que equipamento, galera? Que equipamento? Não é nem para usar nada inflamável, tá? Essa aqui é a versão a Lava Mac 2.0, a marca Lava Mac, né? Fiz questão de comprar esse equipamento que é simplesmente fantástico. Você coloca as peças aqui, lava com alta pressão e depois tem um ponto de ar, você seca e tira a peça sequinha daqui de dentro, né? Que equipamento legal, depois eu vou mostrar nem a ação para vocês. Muito bem, aqui a gente coloca o que a gente quer lavar. Sujo, sujo, tudo. Como é que é o princípio aqui? Aqui eu borrifo o produto biodegradável, né? Que é o produto para limpeza. Deixa agir um pouquinho. O que lava mesmo, o que limpa é alta pressão. Depois que estiver lavado tem mais um ponto aqui, ó, que é o ar comprimido para secar as peças. Então, vamos lá. Manda bala aí, chefe. A gente vai fechar a criança, fechar o capô da criança, que coisa bonita. Bacana, né? Está afim de equipar a sofina? Tem essa versão e tem a versão mais compacta aí da lava máquina. Topinho. Olha que legal. Ali ele vai colocar, a primeira parte do processo vai ser borrifar o solvente, né? O que for. Vamos borrifar em todas as peças. Aqui, pessoal, o procedimento de secar a gente pode fazer com a tampa fechada ou aberta, né? Aqui, ó, olha a peça como é que estava e como ela ficou. Está limpa. Essa aqui está terminando de limpar. A capa aqui, ó, limpa, seca, mangueira, tudo sequinho e limpinho. Peça devidamente lavada e seca e ia para o lixo. Não está trincada, não está quebrada, não está deformada. Ia para o lixo por causa dessa peça aqui. Nós vamos deixar isso acontecer, né, galera? Coletor montado. Agora vamos colocar a bomba. Bomba, diesel, devidamente montada com o seu retentor novo. bocal de abastecimento de óleo montado já com guarnição nova. Aqui é um ponto crítico de vazamento também para receber guarnição nova. Outro ponto crítico de vazamento é a guarnição da vareta de óleo. Já está, então, com a nova e já foi montada aqui a parte de DPF, tudo bonitinho, né? Aqui, falta colocar o parafuso de fixação do sensor. Bomba de alta. Está tudo correndo muito bem, pessoal. Tudo correndo muito bem, já colocado, aqui não teve problema de quebra, de trinca, de ressecamento. É isso aí. Vamos que vamos. Em alguns casos, você pode optar pelo retentor original e o eixo novo, ou em alguns casos, dá para dar um talentinho no eixo e colocar um outro retentor. Vai depender de como está a situação aqui do eixo, né? e também o que o dono do carro quer, né? A gente tem solução aí para todo o gosto. Aqui no alternador, a gente preferiu colocar um outro alternador já revisado e aí esse daqui depois eu mando para a revisão e fica aí para poder fazer esse trabalho, né? Colocar um alternador porque a causa dessa oscilação que ele estava de energia não é legal, pessoal. A parte elétrica do carro é de vital importância para o sistema de injeção. às vezes você tem um problema aí de módulo é um problema com componentes eletrônicos do carro e o problema está o quê? Na bateria ou no sistema de carga. Então, se a gente sabe que tem um problema no sistema de carga a gente resolve primeiro. Vamos lá, pessoal. A gente está concluindo aqui a montagem, né? O alternador revisado está no lugar. Aqui ele está recebendo um kit que a gente está trabalhando aí com um desenvolvimento. O que acontece? Muita gente acha que uma determinada peça tem que ser de metal ou tem que ser de plástico. Eu mesmo, no passado, eu lembro que o Mareia Turbo ele vinha de fábrica com esse contato aqui dentado com a correia plástica. Eu falava, mas por quê? Tudo vai depender de temperatura. Em alguns casos, a construção de um tensor em metal pode sair até mais barato do que um feito em plástico, que a gente chama. Mas não é um plástico, é um polímero especial aí. Então, aqui a gente colocou esse onde a gente está desenvolvendo junto com o apoio. A correia que está sendo utilizada aqui é uma correia genuína. Já torqueamos, foi substituído aqui o parafuso de fixação da polia, do comando. Tudo torqueadinho e medimos também a frequência que essa correia gerou. Então, além de estar com a bolinha bonitinha aqui no meio, eu medi a frequência também e está tudo ok. Uma redundância aí para poder ter certeza que a correia está bem tensionada. Nem abaixo, nem acima, mas dentro daquilo que ela tem que trabalhar. Muito bem, o motor então está pronto para ser montado no carro. Corrêa de acessórios também nova, os dois rolamentos também novos, tudo bonitinho, devidamente montado, com as abraçadeiras que tem que ter. Esse módulo, está vendo que está meio sujo aqui? Porque a gente tira ele no processo de limpeza para não permitir que a água chegue nem perto desse módulo porque estraga. está aí, está aí, está zero. Vamos preparar ali. Aqui a gente fez uma limpeza também do cofre e agora vai ser utilizada essa nova mesa elétrica. Ela tem um controle fino, com nível. Você pode manobrar essa mesa melhor. É uma estrutura muito legal que ela pode movimentar lateralmente para frente e para trás. É um negócio bem bacana. Equipamento marro. um pouquinho inclinado para cá, tem um ajuste aqui. Você vem para cá, galera, eu vou ajustar aqui. Um lado para o outro, direijão. Vamos alinhar esse motor. Está aí, fino, hein? Ah, moleque, essa mesa é top demais, hein? Olha isso, pessoal, a regulagem para tudo. Top demais. Depois dessa revisão, eu vou zerar tudo. Tudo que tem a ver com troca de óleo, vou resetar todos os parâmetros porque eu estou informando para o módulo que esse motor foi revisado, está com óleo novo, está com filtros novos, sabe? É começar do zero. Aqui, eu acabei de fazer essa informação, né, de troca de óleo, onde está aqui 100%, né, a quilometragem que foi feita, então, essa substituição, tudo bonitinho. Esse é o barulhinho da alegria. Tudo funcionando, scanner ligado, monitorando todos os parâmetros, depois de zerar tudo, deixar ele fazer uma nova adaptação, funcionamento, sistema de arrefecimento funcionando corretamente, trocando calor da maneira correta, isso aqui é legal. Então, se você quer um tratamento desse estilo, desse naipe para o seu jipe, entre em contato conosco aqui na Hightorque Kaizen ou em uma de nossas unidades, Hightorque Car Service, vai aqui na descrição do vídeo, vai ter ali, hightorque.com.br barra oficinas, veja qual é mais próximo de você. E fica aqui mais uma dica para aproveitar, já que o assunto a gente está falando bastante de jipe, né? Ó, trocador de calor, peça que dá bastante problema e que vem danificando transmissões. esse carro sofreu com água misturada ao fluido e mesmo assim o dono do carro fez o câmbio e como vai vender o carro, colocou o trocador de calor convencional, né? Então, diferente do dono daquele outro Compass, Flex, que está colocando, fazendo aqui o upgrade para esse sistema aqui, que é o trocador de calor a fluido, beleza? Seja qual for a sua necessidade, quer fazer uma revisão mais leve como está sendo feita agora, iniciando aqui agora nesse outro Compass, onde tiramos o vazamento da bomba de alta, trocando a correia dentada, você pode se programar para continuar fazendo essa manutenção mais tarde ou desmontar ali a parte de coletor, EGR, fazer uma descarbonização completa, trocar a correia dentada do coletor ou coletor na sua preferência ou uma revisão um pouco mais profunda como foi feita nesse Renegade aqui. É você que escolhe e a gente tem a solução para o seu problema. Gostaram? Então, é só entrar em contato e agendar uma verdadeira revisão para o seu Jeep. Galera, deu uma passada aqui em Vinhedo e tem Jeep, o Vinh acabou de fazer aquele turbodiesel ali também, né Vinh? Correia dentada, bastante coisa para fazer. E o Gida pôs a mão na massa matando saudade aqui, trocando também, né Gida? E aí, quatro tempos, né? Quatro tempos, matando saudade, tem que meter a mão também, não é? A unha está toda? Aí, matando saudade, a profissão voltando. Esse aqui é interessante, pessoal, porque o cara chegou aqui por causa do pacote, a gente tem o pacote. Mas no pacote a gente detecta as coisas que tem. O carro não tem pastilho de freio, praticamente. O carro está fazendo barulho no compressor do ar-condicionado. Tem, tem, outros pontos, mas o cara, não, mas é o pacote. Não, sim, chefe, vamos fazer só o pacote para você, tudo bem, mas está com problema aí, tá chefe? Só para você poder ficar sabendo. Seu carro não tem pastilha de freio. Complicado, né? É complicado, é isso mesmo, pessoal, nós estamos na luta aí. O meio está sequinho, aqui está sequinho, a guardição da varia que não está vazando, né Gida? Aqui na frente, entre o carro, o motor também, a sequinha, a carbonização do coletor não está tão alta, pelo menos isso. Então, daria para ele, pelo menos, colocar, vestir na segurança, colocar uma pastilha de freio, né? Mas, é assim, já faz parte.